Muitos duvidaram de mim, da minha história, da minha capacidade Mas olha onde eu cheguei, hoje, hoje, hoje galera Eu, eu, Gabriel Bismarck, alcancei os 100 mil inscritos É isso aí que eu vou dizer quando eu pegar sem caca É isso aí que eu vou dizer quando eu pegar sem caca Tem certeza, foco pra indeterminação Salve, tripulação Bismarck na reação Salve família, tudo bem com vocês? É o Bismarck, mano, é o Bismarck na reação É o Gabriel Bismarck, mano, Antônio Pereira da Silva Liberdade das estrelas Então na reação, reação de hoje vai ser lá no canal dos manos Sete, sete o que? Sete o que, meu parceiro? Me diga, me diga Sete minutos, isso aí, mano Vamos reagir ao canal dos sete minutos Coringa, mano, é o Coringa Lucas, ART e Gabriel Rodrigues Produção, Brink Beats, mano Então vamos nos dar uma de brinks, beleza? Lembrando, se você for novo nessa bagaça Se inscreve aí embaixo, meu parceiro Não Desce lá embaixo Se inscreva Se inscreve Beleza? 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 Se inscreva Beleza? Tá suave então Se inscreve aí embaixo Deixa o like nesse vídeo Para não perder nada Ative a notificação E tamo junto É isso aí Então na reação Bora pra reação Sem enrolação Bora lá One Two Three Let it go Foi Vou tá posicionado Que eu peguei o seu lado da prima, mano Dessa vez Bora lá Bora lá Bora lá Sete mizê Manda, manda, manda Vem, vem Vem no pai Ainda mais se é Coringa Deve ser um time diferente Sete mizê recorde Então Simbora Eu já tô cansado de ouvir você dizendo que eu fiquei maluco Será que você não ficaria desse jeito ao passar por tudo E se não tiver mais jeito Eu vou te dar um conselho Mano, segura a sua brisa Não sei se você sabia Mas só precisa de um dia Vai enlouquecer Igual o Coringa Mano, eu tô seguindo o seu passo Tracer Mano, daqui a pouco eu te passo Racer Mano, eu tô girando o meu machado Traver Mano, essa noite eu te caço Traver Do meu olho tá saindo live Caraca Eu sou o Ciclope da Inchoque Trazer Eu vou ser a um jogo da vida Queimei Mano, eu tô pra ver do meu futuro Traver Tá batendo no macho Nossa, mano Eu já não sei mais o que é verdade Mano, eu tô perdendo a sanidade Ah Porra Não sei o que é verdade Não sei o que é verdade Eu já tô cansado de ouvir você dizendo que eu fiquei maluco Será que você não ficaria desse jeito ao passar por tudo E se não tiver mais jeito Eu vou te dar um conselho Mano, segura a sua risa Não sei se você sabia Mas só precisa de um dia Vai enlouquecer Vamos, Coringa Depois de tanto fogo Eu vou ficar louco Referência 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 Tá aí, caraca Tá aí, caraca Tá aí, mano Referência Referência, mano Ah, não Ah, não Caraca E sete E sete E sete Recordes Very good Very good, mano Very good Chegamos no final Tripulacion Família Chegamos no final Da reação Então, galera Pera aí Chega no final Da reação E nossa 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 Que som, mano Que som Ai, 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 ai Que revolução, mano Na moral, na moral, cara Cara, o que eu gostei Nesse rap Pera aí Cara Primeiro Bora falar dessa referência Quem pegou É fã dos sete Quem assistiu O rap do Coringa Dos 7MV Nerd Hits Pegou referência É joia Vamos fazer um sorriso Nesta tua cara Vou te perguntar Por que está tão sério Como um bom sorriso Hein, hein Ah, mano Ah, não, ah, não Cara Cara, o 7MV É quase, mano Uma métrica A métrica do rap Tá ótima, na minha opinião Dá pra você notar, mano Que ele botou uma segura camada Ele que eu tô falando Tô me referindo ao Gabriel Rodrigues Ele Ele fez uma segunda camada No grito Do pós-grito Que ele foi Meio que uma melodia Diferente, tá ligado Uma dupla camada Na primeira camada Que viagem é essa, velho Por exemplo A primeira camada dele Ficou muito lisa Ele mandou já Com foco Depois foi trazendo Mais pra agressividade Então eu gostei Dessa dupla camada Teve uma superficial no rap E ficou legal, mano Fora instrumental Instrumental muito boa, cara Compatível Eu gostaria de usar Uma instrumentalista Nos meus raps Então quem sabe um dia, né E Sensacional, mano Fora edição, mano A edição é bem básica É um 7MZ recorte Então foi só Só isso É Mike Mano, eu deixei meu Mike cair na reação Sortei, meu parceiro Cê é doido, cara Mano, que flow Gabriel Hiroshima Nagasaki, meu parceiro Cara Mandou uma reflexão Muito foda, mano Caraca, meu parceiro Mano, que flow Que flow Mano, na moral Ele chegou Pá Mano, cara Mano, não dá Não dá Não dá pra falar, cara Quem viu Quem assistiu aí agora Tá ligado no que eu tô falando, mano Mandou bem demais Na minha opinião Um dos melhores 7MZ recorte Se não é o melhor Não, é o melhor Na minha opinião Na minha opinião É o melhor 7MZ recorte Se não é o melhor Perde pro Deixa eu ver Aquele lado do Thanos 7MZ Thanos Que eles mandaram uma Trap Hype também, né, mano Então Na minha opinião Vai ser o quê? Uma nota 10, meu parceiro Eu mereço um 10 Bem bolado E é isso, nação Eu acho que eu já analisei O que eu tinha que falar Surtado ao 2019 E é isso Se você gostou Assiste o TQ Quer ser um pisoteiro de coração? Deixa o like Se inscreve no canal aí embaixo Se inscreva Se inscreva Na moral Se você quer me ver aqui, mano Se inscreve Se não Se inscreve Então, galera Se inscreve no canal Desce embaixo Botão red Beleza? Se inscreve aí Deixa o like no seu vídeo Compartilha seus amiguinhos Passem no canal Dos 7 minutos Porque esse app tá foda Bora conferir Eu vou voltar a escutar aqui Beleza? Então Deixa eu reassistir aqui também, né É isso, mano Não vou encerrar o vídeo assim Porque eu sou doido Então Bora clicar aqui Vou reouvir aqui Valeu, é nóis E fui Bora lá Bora voltar pro hype aqui Fui Tchau 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 Tchau